E aí pessoal, beleza? Como estão? Tranquilos? Vamos lá então para eu ler alguns artigos aqui, bem interessantes que eu achei aí Eu estava vasculhando e tudo mais e eu percebi que, olha, eu estou achando que não é só um mero rumor aí Dizendo que ano que vem vai ter uma recessão não, viu? A Microsoft demite milhares de funcionários de vários países A Microsoft iniciou um processo de demissão em massa em vários escritórios ao redor do mundo Afetando grandes divisões como a Xbox e um grande corte devido à desaceleração econômica Até então o pessoal não fala aqui que vai diminuir nada Vai diminuir investimento na área que a gente mais utiliza aqui, né? Que é parte de banco de dados, a parte também de Office, Windows Até porque essas áreas, elas representam uma grande fatia na receita da Microsoft E não é só a Microsoft não, viu gente? O que eu vi aqui O corte nas divisões de Xbox e tecnologia governamental Segundo a reportagem da Exodus, a Microsoft demitiu cerca de mil funcionários na recente reestruturação O corte se ocorreram em todas as regiões de atuação da empresa Ocasionando desligamento de colaboradores em escritórios fora dos Estados Unidos Também tem demissão, tem uma redução de funcionários da Google também Então diversas Big Tech estão realizando ações semelhantes à Microsoft O Google optou por diminuir as contratações por conta da perspectiva de economia global incerta Então é aquilo, né pessoal? Ano que vem aí tem uma grande expectativa de ter uma certa recessão no mundo inteiro Por conta dessas coisas que vem acontecendo, é guerra, certo? É, veio a pandemia, depois veio a guerra Então assim, e tem uma inflação alta, né? Então basicamente, pelo que eu entendi, estão começando a cortar Não só de empresas desse tamanho aqui, tá? Esse aqui é ao topo da cadeia Mas de empresas também de startups Os investidores estão com um olhar menor, assim Mas um olhar não tão, é... Antes era mais generoso, né? Colocava um investimento, aplicava na empresa Hoje não Então isso vai afetando até mesmo Empresas que já estão aí Consolidadas, né? Como Microsoft, Google e tudo mais Oi pessoal, tranquilos? Espero que estejam curtindo o vídeo No link abaixo, na descrição Você pode acessar o nosso ebook gratuito Como o SQL pode mudar sua vida em 4 passos Ele foi escrito com muito carinho por mim Espero que possa te ajudar aí na sua caminhada Não esqueça também de, nos comentários, tá bom? Você colocar ali sugestão dos vídeos Reclamações E o que você tiver na sua cabeça aí É claro, com educação, tá? Para que a gente possa fazer, digamos assim Crescer uma comunidade pujante É isso aí gente, falou Mas é isso aí pessoal Outra coisa que eu vi aqui É que o CAD Para quem é da área de proteus aqui Igual eu O CAD aí aprova a união de Itaú e TOTOS Para criar uma nova empresa, né? Normalmente as empresas grandes Fazem isso por conta do quê? Por conta de precisar atingir áreas Onde ela ali por si só não conseguiria atingir Por exemplo, a TOTOS é gigante Tem 30, 40% do mercado brasileiro de RP Então ela quer atingir uma fatia menor A Itaú é enorme também Quer atingir um público Quer testar um mercado Então o que elas fazem? Eles criam empresas aí menores Que visam entrar nisso Até onde eu entendo de Joy Venture É isso, tá? Então aqui, ó Dessa forma O Conselho Administrativo de Defesa Econômica CAD aprovou a criação da Joy Venture Que é a união de duas empresas Com o objetivo de realizar Uma atividade econômica comum É, então tem isso aqui Esse detalhe aqui também, né? O objetivo de realizar uma atividade comum Porque o Itaú é banco E o TOTOS é sistema de tecnologia RP e tudo mais, né? Então o CAD aprovou Sem qualquer restrição E informou a companhia Destacando que a decisão Se tornará definitiva No prazo de 15 dias Ocorre da publicação Então o Joy Venture Em abril A Itaú formou Que pretendia pagar a TOTOS Até 1.6 bilhão E o Joy Venture Para oferecer seus serviços financeiros Para micro e pequenas empresas Assim, a princípio A nova empresa se chama A TOTOS Techfin Portanto, o acordo determina Que a TOTOS Antes do fechamento da transação Irá colaborar com os ativos De sua operação Techfin Para a instituição E o Itaú passará a ser sócio Olha, isso daqui É um negócio Quase ganho, né? Porque a TOTOS Ela tem muita entrada Em médias empresas Mas eu não sei Que tipo de sistema vai ser Se é um sistema Mais reduzido Para você Sei lá Eu não sei muito bem Que tipo de sistema Ela pretende fazer Mas pelo que Percebe É para atender Um mercado Onde Atender uma necessidade Onde a TOTOS Já está inserida, né? Além disso Em 1º de setembro Deste ano A TOTOS comunicou A aquisição do FIT Por 66 mil Essas empresas Gastam tanto dinheiro Que elas investem, né? Você para para pensar Você fala Nossa É muita receita mesmo Vamos aguardar aí Para ver o que é Para você ver Um desenrolar melhor Dessas notícias aqui E no que realmente Isso aqui se tornou A gente volta aqui Para comentar no canal, tá? Mas é isso aí então, pessoal Se tiver alguma dúvida Ou tiver alguma notícia Que está mais próximo E a gente pode cobrir aqui Manda aí para a gente O link Que aí eu vou Vou gravando E postando no canal aqui Beleza, então? Ah, não se esquece aí Entra na Nós temos ali O livro, tá? Um e-book gratuito Entra aí E baixa lá E tal Vê o que você acha Do material E quem sabe aí, né? Contribuir para a sua carreira E tudo mais Espero que aí Possa ajudar você aí Nessa empreitada E dê um like aí Um comentário Tudo mais aqui No canal É isso aí então, pessoal Beleza? Valeu, obrigado 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 Obrigado